Música Ao som do grupo Alma Musiqueira aconteceu o tradicional Jantar dos Peões. O evento marcou a noite de segunda-feira na Expo Inter. A confraternização aconteceu no restaurante internacional. O trabalho exercido pelos peões foi destacado pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odassir Klein. Primeiro, sem os peões não haveria Expo Inter, não haveria criação, não haveria na área principalmente dos animais o que mostrar. Há essa atividade exercida por eles que é fundamental. Em segundo lugar, isto é uma demonstração de reconhecimento e agradecimento pelo que fazem. Em terceiro lugar, é um estímulo ao exercício das suas atividades. Por isso, esse jantar que é tradicional é muito importante na Expo Inter. O jantar reuniu cuidadores, tratadores e trabalhadores de fazendas que estão na feira para cuidar dos animais. O jantar reuniu cuidadores, tratadores e trabalhadores de fazendas que estão na feira para cuidar dos animais.